Fala, aqui é o Foguinho e estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal Dessa vez vai ser mais um vídeo aqui de novidades para o Eurotrack Drive Como vocês viram que eu coloquei dia 11 de dezembro Um vídeo informativo analisando o jogo e também dei algumas opiniões E vocês apoiaram bastante o vídeo, o vídeo já está chegando aos 700 likes Muito obrigado e já está chegando a 7000 visualizações Então se você ainda não viu esse vídeo, vai estar aqui na descrição para você estar vendo Onde eu falei todas as informações do jogo, também deixei algumas opiniões Que vale muito você estar passando aquele vídeo e estar conferindo Então como vocês comentaram naquele vídeo e também em outros vídeos no canal que saiu depois Para mim está trazendo todas as novidades e vai estar saindo o Eurotrack Drive Então como eu mostrei várias informações do jogo, muita gente está me perguntando o tamanho do jogo Galera, o jogo vai pesar entre 100MB até 500MB ou pode chegar até 1GB Mas eu acho que vai chegar nessa marca de 100MB a 500MB Ou pode até se prolongar para uns 800MB Mas no máximo mesmo pode chegar a 1GB Mas como não tem nenhuma informação deles, que eles vão passar na informação pela página Aí de tamanho de jogo, eu não posso estar falando Por isso que eu não queria trazer nenhuma informação não exata Mas como o pessoal comentou, eu tenho uma ideia de 100MB até 500MB assim Espremindo, mas é claro que pode estar chegando até 1GB Que é um pouco pesado O Vilex não deu nenhuma informação de fotos Mas de novos textos, de novas escritas Isso colocaram na publicação fixa de sua capa Que foi atualizado no dia 10 de dezembro Onde contém aí já a foto do jogo E esse é o ícone do jogo que vai estar Esse caminhão vermelho Então dia 10 meio que foi tudo anunciado Eis avisar o dia 10, bem no dia 10 mesmo Que eu não cheguei a falar a sua informação Eu espero que foi rejeitado pela Apple Algumas dificuldades com o iOS 9.2 Nos enviou de volta a fixa agora Então enviaram de novo Tomara que não demore muito para rever novamente Então aqui eles já colocaram ontem, quarta-feira Já uma informação Se a Apple não aceitar isso até segunda Vamos liberar ele no Android dia 21 de dezembro Prometo Então dia 21 de dezembro é o lançamento oficial para o Android Até está escrito Prometo Então para a iOS não sei se é dia 21 Vai ser pelaquela semana Se a Apple não liberar Vai estar sendo pelaquela semana Mas é dia 21 mesmo o lançamento oficial do jogo Muita gente estava perguntando data oficial de lançamento Então é dia 21 de dezembro de 2015 Aí a data oficial do lançamento do Eurotruck Driver Com R no final, tá? Muita gente estava falando do Eurotruck Driver Não sei se muda quando a gente coloca o R Mas na tradução muda sim Eu até não sei o que vai mudar na tradução Mas fica bem melhor Fica o jeito certo de você colocar o R no final Até eu ouvi o pessoal comentando ali Que Eurotruck Driver Porque até mesmo a logo do jogo está com o R no final O jogo está muito bacana Então eu quero muito, pelo menos dia 25 No Natal, trazer um comboio aqui com vocês Uma live stream aí naquela semana Quando lançar o jogo, galera É, o jogo vai estar lançando numa segunda Então terça-feira, não sei se o horário vai lançar segunda Pode até estar saindo um vídeo do jogo Se lançar pela manhã Mas se lançar tarde A partir do, pelo menos de uma hora da tarde Eu vou gravar os vídeos E vou botar tudo terça-feira Então galera, se vocês apoiaram bastante esse vídeo Se der eu trago mais um vídeo De algum aviso Se eles trazem novas imagens Eu trago pra vocês Até mesmo analisando o trailer Ou até mesmo só colocando o mesmo trailer Aqui no canal Mas galera, muito obrigado mesmo Pelo apoio do primeiro vídeo Se vocês puderem deixar o mesmo apoio Ou até mais Se puderem mandar esse vídeo Pra algum amigo seu Pra estar conhecendo o canal E também estar mostrando esse novo jogo Da Uvilex Que vai ser um jogão Pelo que eu vejo Mudaram muito E os grafos estão impressionantes Mas somera que não venha muito pesado Possa rodar em todos os dispositivos Então o jogo é bem feito Ele é bem caracterizado Pra funcionar em qualquer tipo de telefone Que vem aí de uma nova geração E esse telefone antigo Eu acho que no meu nem vai rodar Porque o meu é bem simples Sarava até o WhatsApp Mas como todo mundo sabe Eu faço a minha gravação Utilizando BlueState E também falando aí galera O jogo é gratuito Então não se preocupe com gasto nenhum Você apenas vai gastar Se quiser comprar algum dinheiro Alguma coisa Pra você estar modificando seu caminhão Ou até mesmo outras coisas É pelo jogo Eu nem sei direito Como é que vai funcionar Mas galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então se vocês apoiaram bastante esse vídeo E também o vídeo do lançamento A primeira gameplay aqui no canal Eu quero ver que é dia 25 né No Natal Eu trago um vídeo bem bacana Uma live stream aí Fazendo um comboio Aqui no Eurotrack Drive Então galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele gostei Se ainda não for inscrito Não se inscreva Pra você não estar perdendo Os próximos vídeos Dos nossos dias Às 11 horas da manhã E tchau